A esta altura do campeonato, o destino já está traçado, a bagagem no porta-malas e a hora de colocar o pé na estrada. Mas calma, será que está tudo certo mesmo? Para a viagem ser tranquila, alguns detalhes precisam ser checados. E muitos deles não estão tão às vistas assim. Principalmente para quem vai pegar serra ou muitas horas na estrada, este companheiro aqui tem que estar timindo. Então, antes de seguir viagem, é importante prestar atenção em alguns itens do carro, como o óleo. O óleo tem que verificar o nível de óleo, ele tem que estar entre o máximo e o mínimo. A água. O nível de água é algo que dá para se verificar em casa e o proprietário, o condutor do veículo, é bom que verifique pelo menos uma vez por semana. E principalmente antes de uma viagem longa. Ele tem que estar entre o máximo e o mínimo, estando no meio, perfeito. Os pneus. Os pneus são de suma importância, principalmente quando chove. Porque os frisos que tem no pneu, justamente servem para escoar a água. E existe um limite para isso, né? Esse é o limite que pode se utilizar o pneu. Quando chega nesta medida, o pneu tem que ser substituído. Alguns itens podem ser checados antes de uma viagem em casa mesmo. Mas isto só se a manutenção do veículo estiver em dia. A revisão de um carro em bom estado pode custar por volta de 300 reais. Pesa um pouco no bolso, mas este cuidado é essencial para não ter que ligar o sinal de alerta. Antigamente os carros tinham aí uma facilidade na manutenção em que a gente conseguia substituir na estrada, ou em casa, uma correia, um parafuso, alguma coisa assim. Hoje os carros são tão complexos e tão complicados que não dá mais para fazer nada em casa. E na estrada, muito menos. Sobre os materiais de manutenção que devem ser levados em uma viagem, a resposta é simples. Um bom seguro é o ideal, é a melhor prevenção na estrada, caso haja uma quebra. Então fica o recado. Não adianta nada programar os detalhes da viagem e se esquecer do mais importante. Antes é preciso chegar até o destino. Com manutenção feita, nenhum carro quebra. A manutenção é crucial para a vida do veículo.